Oferecimento Supermercado Bom Preço. No Supermercado Bom Preço você encontra produtos com 15% de desconto. Não são 5, não são 10, são 15% de desconto. Você me pergunta se Luiz, onde fica localizado o Supermercado Bom Preço? Bem no centro de Jauru, rua Francisco de Melo Palheta, número 539. No Supermercado Bom Preço é qualidade, economia é preço baixo. Passa lá, ou se você preferir, dá uma ligadinha, 6532441131. Supermercado Bom Preço, aqui é preço baixo todo dia. Viu só? Falei que eu ia encontrar eles novamente, Itaem e Tiago. Eles hoje aqui em Pontes da Serna, 26ª Expoeste, o show que eu tenho certeza que arraçou multidões e vai ser show de bola. Gente, mas sem enrolar, só vamos falar um pouco do trabalho de vocês, Itaem. A música Perdoa, foi a música que marcou muito a sua carreira. Qual que foi a música, assim, Tiago, que de certa forma marcou Itaem e Tiago, a carreira de vocês? Ah, são várias, hein, cara. Graças a Deus a gente pode falar isso, que cada etapa teve uma música muito marcante, assim. A gente vai fazer, vai completar, é oito anos, eu fico louco. Fica até perdido, é tanto sucesso. É, então acho que cada ano aí que passou, teve anos que duas músicas marcaram, mas acho que todo ano teve uma música muito marcante, assim, pro Brasil e pra gente mesmo, né. Mas acho que o que acontece na balada, bem feito, coração apertado, são vários. Acontece na balada, fica na balada. Bom, mas agora fala uma coisa pra gente. Vocês com esse sucesso todo, o show de vocês é um show marcante. Eu estive com vocês em Javaí, pude conferir de pertinho, mas assim, se não fosse pra ser cantores, o que Itaem queria ser profissionalmente? Já parou pra pensar sobre isso? Olha, eu sou formada em farmácia, né, então provavelmente eu iria pra essa área, se eu não tivesse na área da música. Mas outra coisa que eu adoro também é apresentar, gosto bastante, é, mas a música falou bem mais alto, então eu não pretendo desistir da música, não. E você, Tiago, já tem em mente algo que você pretenderia seguir se não fosse cantor? Ia ser triste. Triste? Eu ia ser um cara triste, é. É, não, eu tenho que fazer música, eu nasci pra fazer música. Tá certo, bom, então pra encerrar aqui, qual o recado que vocês podem deixar pros fãs matogrossenses de vocês, que aqui, olha, tem uma legião de fãs enormes, isso eu garanto pra vocês. Tem novidade chegando aí, CD novo, música nova? Tem, tem, né, novidade chegando junto e misturado. Então, pra deixar o recadinho pra eles, aguardem o Junto e Misturado, e obrigada do fundo do coração por esse carinho que vocês têm com a gente, viu, gente? Um beijo no coração de vocês. Tá certo, gente? Olha, agora vocês vão conferir com exclusividade o show deles aqui, tá bom? Fiquem com essas imagens exclusivas. Até mais! Ela gosta muito de viagem, vodka, tem que lembrar. Mas sempre quando chama uma amiga, escuta rir na hora do meu filho, nunca foi por qualquer conversinha. E o coração dessa linda é balança, mas se vê que não é compaganda, se o tempo dela não é bom de aliviar. Mas é fácil de ver que sozinha é o amor na própria cena, mas dessa vez não vai estar sozinha, porque toda loira tem sua morena. E parceira, mas de namorada, isso todo mundo quer. Manda passar outro dia, sempre atrás do dia. Junta, amiga, parceira. Joga, amiga, parceira. Seria, que você ama. Um, 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 um Música Música